As coisas tolas que o amor parecem me dizer Falam na delicadeza, o elixir do prazer Na paixão, são os seus olhos olhando nos meus As suas mãos envolvendo minhas mãos Esse é o jogo do amor e da sedução Que deixa na boca o sabor que o beijo não provou Brilha na pele o suor que o corpo não tocou Por saber que essa vontade contida no ar Faz aumentar a ilusão do querer É o faz de conta do amor rondando você Te quero assim como a luz da manhã Chegando mansinha pra não te acordar E quando se vê é um sol que não se apagará Se o jogo do amor é estar por um triz Você me deixou envolvido demais Se a dor levou o amor me traz Eu estou feliz Cercados por essa magia Que se chama desejo Nossa própria armadilha Teu cheiro no ar Incenso de amor Perfume da mais rara flor Que enfeitiça o lugar Te quero assim como a luz da manhã Chegando mansinha pra não te acordar E quando se vê é um sol que não se apagará Se o jogo do amor é estar por um triz Você me deixou envolvido demais Se a dor levou o amor me traz Se a dor levou o amor me traz E eu estou feliz Se a dor levou o amor me traz As coisas tolas do amor E eu estou feliz Se a dor levou o amor me traz Legenda Adriana Zanotto